Macombaria Seu canto é bonito quando vem do mar Como é lindo o canto de manchar Faz até o pescador chorar Quem escuta a mãe d'água cantar Vai com ela pro fundo do mar Vai com ela pro fundo do mar Ei, Emanjá, rainha das ondas sereia do mar Rainha das ondas sereia do mar Ei, Emanjá, rainha das ondas sereia do mar Rainha das ondas sereia do mar Mãe d'água, rainha das ondas sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando vem do mar Mãe d'água, rainha das ondas sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando vem do mar Como é lindo o canto de manchar Faz até o pescador chorar Quem escuta a mãe d'água cantar Vai com ela pro fundo do mar Vai com ela pro fundo do mar Ei, Emanjá, rainha das ondas sereia do mar Rainha das ondas sereia do mar Ei, Emanjá, rainha das ondas sereia do mar Rainha das ondas sereia do mar Odoyá!